A população tem nos relatado que existem algumas bocas de lobo em um certo desnível na cidade. Principalmente na hora de estacionar, veículos acabam caindo nesses locais. Procuramos o setor responsável pela reconstrução desses bueiros. Quando você faz a camada de asfalto novamente na cidade, recupera o asfalto, coloca mais uma camada de asfalto, sobe o nível da rua. Isso é natural, é normal. Então, essa é uma preocupação da Secretaria. Porém, a boca de lobo fica lá embaixo, você tem que subir a boca de lobo, você tem que desfazer todo aquele ambiente, todo aquele processo para levantar a boca de lobo. E você vê que ela é um bloco de concreto com os ferros atravessados, oferecendo aí uma certa segurança para o usuário. Tanto para o veículo que possa trafegar em cima, ou se alguém cair, que não se machuque. O setor identificou inúmeros pontos a serem reconstruídos. Mas, para executar o serviço, o diretor conta que, além de ter que respeitar o processo licitatório, existem outros fatores que, igualmente, precisam ser levados a sério. Nós temos esse trâmite legal também das licitações para nós estarmos comprando as bocas de lobo, ou confeccionando elas internamente na garagem. A gente está identificando e, conforme vai identificando, vai demandando, você vai executando o trabalho para diminuir isso. E nós temos outros lugares, de algumas bocas de lobo também, que nos oferecem algumas ligações clandestinas e tal. Então, você tem que fazer um trabalho minucioso e com cuidado. Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente vai junto, porque se essa ligação é clandestina, você tem que notificar o proprietário para que ele elimine o problema. Já existe uma previsão para serem restauradas algumas bocas de lobo que têm causado maiores problemas. Nós já arrumamos várias, só esse ano foram várias bocas de lobo que foram feitas, entendeu? Mas nós temos alguns casos, assim, pontuais. Lá perto da Tupã, onde saem os ônibus, ali, perto da rodoviária, é um problema crônico que tem ali, aquela boca de lobo. Cai por quê? Porque os ônibus viram muito tempo, todo dia, toda hora, todo instante ali, cai a boca de lobo. Nós temos atrás da Avão um problema crônico, entende? Nós temos outros problemas lá perto da TV Sidoeste, nós temos um problema lá perto da Avenida Bombar, na Avenida Tupi, ali perto do Tigrão. Então, são problemas em que a boca do abafundou e você tem que substituir. Porém, a Secretaria de Aulas está trabalhando em cima disso, dentro desse estudo planejado, organizando, e a equipe está sendo reformulada para ir executando isso diuturnamente, atendendo esses problemas.